É, não, imagina, ainda mais você tá aí, tem todo esse clima, esse espírito, tá ótimo, não tem problema não. E na Prod 2017, agora com uma opção que está internacional nesse momento, Cristiano Galvão, tudo bom, Cristiano? Tudo bom, Karen? Vamos começar com as perguntas. Qual é o seu canal na internet? Exalturbo. Qual é a sua cidade do coração? Rio de Janeiro. Cristiano, agora você vai ser submetido a um teste, onde você vai ver as fotografias e vai falar uma palavra que significa cada foto que você vê, mas tem que ser rápido, tudo bem? Beleza. O que é isso? Globo. Isso. Globo. O que é isso? Chá. Isso. Chupa. Ah, eu achei que eu errei, que não podia ter errado, que é carioca, hein? Isso aí, ó, que o carioca chama de... Isso aí, ó, que o carioca chama de... Isso aí, ó, que você é mate, cara. Mate! Mate! É o mate da praia. Pra que que serve ketchup? Pra colocar no pão, na pizza também, tá? Se não vinha no saquinho da pizza, é um ketchup. Entendeu? Você sabe qual é o feijão que eles usam pra fazer a feijoada em Luanda? Vou te contar, a feijoada deles é essa aqui, ó, com feijão branco e camarão, que são frutos do mar. Qual é o feijão usado pra fazer a nossa feijoada? Olha, a nossa é feijão preto. Isso é um feijão de feijoada, as pessoas ficam procurando um pedaço de carne seca. Isqueiro, chiqueiro. Mais rápido. Isqueiro, chiqueiro. Mais rápido. Isqueiro, chiqueiro. Isqueiro, chiqueiro. Isqueiro, chiqueiro. Isqueiro, chiqueiro. O que você preparou pra gente no Enaprode 2017? Preparei um case, eu vou falar sobre uma planilha que gerencia treinamentos, certificados, só que o pessoal fazia isso de uma maneira muito arcaica, complicada, e um trabalho de relevância muito grande pra RH, empresas que têm cargos, onde existem requisitos pra que a pessoa entre na vaga e continue na vaga, renove os requisitos dela. Então, usei VBA, usei uma série de recursos que a gente acha que são simples no dia-a-dia e, às vezes, são subestimados. Esse é o case que eu vou mostrar. Para terminar, como a gente resolve a polêmica? É biscoito ou é bolacha? É biscoito. Em agosto, agora vai ser biscoito mais ainda. A gente vai se encontrar lá no Rio e ninguém vai comer bolacha, não. Beleza. Obrigada, Cristiano. Beijo. Valeu, carinha.